Galera, tava voltando lá, tá? Ó, mais um cogumelo aí, garota! Caso que ia pegando aí, ó, tá? Ó, então aqui temos mais uma localização, beleza? Porque não tô falando, pode ter vários aí no mapa, ó, onde está aqui, ó. Ó, mais um aqui, ó. Eita, pega! Já achei, ó, que bônus, galera! Bônus, mais um local! Tá vendo isso que eu tô falando? Pode ter vários outros locais aqui. Pode pegar, pode pegar. Salve, galera! Tô com a classe palatinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica muito legal mesmo aí, que vai ajudar, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que mensagem que é essa? É a casca e a bandida, né, galera? Ela mandou... Ah, ela mandou um presente aqui, né, a blusa, galera! Eita, nós! Olha aí, ó! Presentão aí da casquinha que eu tô utilizando. E muito da hora, né, ó! A blusa nova aí, né? Não achei eu tô usando a bermudinha aqui, né, galera? Beleza? E a dica de hoje, é... Ela tá aqui também no time, né, galera? Deixa eu ver se o Rico tá por aí online. Não tá, não está, né? O Joas aí, grande salve pro Joas. É... Líder aí da camp, tá? Que a gente tá jogando, galera. Aqui, ó! Camp Caçadores, tá? É... Quiser participar aí na descrição, vai ter o link para o grupo do WhatsApp, beleza? Tem que ser focado, hein, galera? Tem que ser focado aí no game aí, que só ficou só os focados mesmo neste game, beleza? É... A receita de hoje é essa daqui, ó! A gente vai colocar três carnes, tá? Três carnes. E este... É... Esse cogumelo, tá? Ó! Ele aumenta 83 de dano, tá? Eu tava utilizando, galera... Esse aqui, ó! Esse aqui, se você quiser utilizar também, ele é 78, boninho, né? Por aí, o outro ele causa... Ele... Ele vai causar, né... É mais... É... Mais dano, né? Aí você utiliza três carnes e um só desse pra você não gastar, que isso aqui é um pouquinho difícil de conseguir, né? Conseguir aí! E eu vou mostrar a localização aqui dos que eu sei. E eu vi um vídeo no YouTube também. Eu vou... Parece que tem alguns locais ali que eu não tinha achado. A gente vai seguir também os passos de outro vídeo aí. Eu acho que tem três ou quatro que eu não sabia, tá, galera? Beleza? É... Então vamos lá! Se você tiver... Cadê, cara? A ração acabou? Beleza? Pera aí, deixa eu ver se a ração... Acabou! Tem a ração aqui que a gente ganha? Eu vou... Já vou fazer agora, tá? É... Pra quem tem a camp aí já... Liberada aí da radiação... Por isso que é bom você estar numa camp aí evoluída. Vem participar aqui junto com a gente, tá, galera? Pra você ter acesso a recompensas exclusivas. Por exemplo, este aqui que eu vou mostrar pra que a gente vai conseguir os cogumelos. Ah, não vou usar essa isca aqui não. Pera aí. É... Esse aqui, a gente pega um cogumelo só, tá? É... A cada farm. Usando essa raçãozinha aí, galera. A gente pega dois, tá? São dois cogumelos. Cara, é muito bom, ó. Tá vendo? Esse evento aqui, ó. Pera aí. Ó. Se a gente coloca aqui, ele é radiação... Olha a premiação. Essa ração aqui, ó. Ração militares. Acredito que seja só aqui mesmo que consegue, tá? Eu acredito que seja só aqui mesmo que consegue, tá? Eu não sei se tem outro evento não, tá? Se tem outro evento aí. Acho que não. Beleza? Ó. Tem as premiações aí e tudo mais. É... Acho que é só esse aí mesmo. Vou terminar de pescar aqui. Ó. Esse torneio de pesca. Esse evento é muito da hora, mas eu tô em live, galera. Eu tô em live. Eu começo as lives às 9 horas da noite, entendeu? Olha os montes de eventos aí da hora, hein? Tudo no horário da live. 10 horas, 10h25. Pô, mano. Eu tô na live, galera. Entendeu? Ó. Aqui também tem... Ó. Esse daqui, ó. Eu queria tanto participar desses eventos aí, mas não dá, né? Ele está em live do Last Day. Tá. Vou terminar de pescar aqui e já volto com vocês. E prontinho. Último peixe, cara. Eu acho que a única categoria que eu ainda não tô evoluindo no level máximo é de pesca, tá? Eu só pesco só assim. Ó lá. Ele vai... É... A gente utiliza... Ixi, alcancei o limite, tá, galera? Hum... Ah, não acredito, mano. Alcancei o limite, tá? Tem que estar esperando aí a outra ração. Eu acho que eu usei... Mas tudo bem. Eu mostro pra... Ó. Alcancei o limite de uso diário. Eu não vou conseguir estar utilizando. Ela dropa... Mas ela dropa duas, beleza? Eu vou esperar aí. E vamos lá mostrar pra vocês aí onde que ficam os locais, tá? Cara, eu matei o limite. É porque eu usei... É... Ontem, no período da tarde. Umas quatro horas da tarde, mais ou menos. Eu acho que eu usei. Então só vai liberar pra mim estar utilizando depois. É de novo as quatro horas da tarde. Então vamos lá, direto lá para o Monte Ode. Tá? É... Vamos ver aqui o primeiro local. Galera, vamos passar... Vamos neste daqui, ó. A gente vai pra essa... Pra esta área aqui, tá? E a gente vai encontrar alguns aqui. Eu vou mostrar a localização. Vou marcar certinho pra vocês e mostrar no mapa a localização, tá? Pra não ter nenhum problema aí. A casquinha tá junto aí. A gente vai junto lá também, né? Galera. Chegamos aqui, tá, galera? Uma coisa que eu notei aqui, que eu falei até com a casquinha, é que eu não sei se o tempo no mapa... Ele influencia, tá? Pra aparecer as coisas aí. Deixa eu ver se eu tô gravando normal aqui. O primeiro local aqui que a gente vai encontrar, galera, vai ser nessa parte aqui, ó. Tá? Vamos ver se agora apareceu. Porque tem hora, galera... Ó, agora apareceu, tá? Olha aí os cogumelos aí, filhão. E tudo isso. Beleza? Pega lá a casquinha que ela tá usando a ração. E eu tô com limite aqui. Vamos ver se ele já saiu o limite. Tô com limite ainda de área de ração, tá, galera? Então, o primeiro local aqui é 476-5586. Eu ia colocar aí, mas acho que dá pra enxergar bem aí, né, galera? E dá pra ver certinho o local, tá? Vamos lá pra próxima região agora, galera, que ela vai tá ali na parte de baixo. Beleza? Aí vai encontrar ela aí, ó. Tem até missõezinhas pra fazer secretárias aí. Que coisa que a gente faz? Eu acho que influencia o tempo no mapa, viu? Porque tá... Quando vem, quando tá tempestade... Vamos ver, né? Se aparecer o cogumelo aqui, ó. Vai ter um cogumelo bem aqui, ó. Nesta parte ele não tá, tá? É... Você vai localizar ele bem aqui, ó. Tá, galera? Nessa região aqui, nessa parte. Beleza? É que ele não tá aqui mesmo. Mas você vai encontrar. Só vir aqui e seguir. Você vai encontrar aqui, tá? Se não for, a gente vai pra outro canto agora, tá? Deixa eu ver se a gente... Ó, ó aqui a marcação digital. Tá, ó. 1, 7, 6, 5, 3, 8, 7. Tá? Beleza? Só esperar aparecer aí o bendito do cogumelo. Agora vamos pra outra região, galera. É... Se eu não me engano... Ó, tem outra... Onde a gente tava aqui? Tem outra parte aqui. Mas depois a gente vai lá. Vamos pegar um que tem aqui, galera. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Beleza? O próximo local, galera... Ele vai ficar aqui pra cima, tá? Localiza aí. Tá, deixa... Vamos ver aqui. E... E aqui, ó. Tá? Pra cima aqui, galera. Ó, você vai encontrar essa região aqui. Ele vai tá... É que a gente pegou também isso aqui agora há pouco. Eu não sei se ele vai aparecer aqui pra gente agora, não. Vamos localizar aqui onde que a gente tá. Pra cá. Beleza? Vira aqui, ó. Tá. É ali onde tá aquele zumbi mesmo. Vira aqui, galera. Tá? É que ele não vai aparecer aqui agora, né? Deixa eu... Ih, ó. Tá na parte de baixo. Aí, ó. É aqui, ó. Aqui. Achei, achei, achei. É que a gente pegou agora há pouco, tá, galera? Ele vai encontrar aqui, ó. Beleza? Nessa partezinha aqui, ó. É que não tem, né? A casquinha, ela pegou aqui, ó. Então, a localização aqui. Beleza? Vai ser... 11946041, tá? Não vai ter nada aí, ó. Beleza? Onde ela tá aqui? A casquinha pegou aqui o cogumelo. Você vai descer, galera? Vai ter outro aqui na parte de baixo, tá? É que aqui a gente acabou de pegar... Ó, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Tá? Com a marcação aqui, ó. É 12336012, tá? Peraí, ó. Pode pegar aqui, ó. A casquinha, ó. Só tá usando a ração, né? Beleza? Então, tá vendo, galera? Desceu. Tem um ali onde eu mostrei. Aqui vai ter o outro. E aqui embaixo tem outro, tá? Embaixo tem outro. Não sei se ele vai aparecer agora, ó. Não, ele não tá. Ele vai estar bem nessa parte aqui, ó. Beleza? Ó. Pode vir aqui. Tá, galera? É que ele não tá aqui agora, ó. Vai estar nessa parte aqui, nessa região. Beleza? Agora vamos lá ver se a gente localiza... Outro local vai estar aqui pra cima. É... Vamos marcar... Ele vai estar bem aqui, ó. Vamos marcar... É... Ir... Vamos colocar aqui a motoca. Vai estar bem ali no meio do caminho. E tem outro ali embaixo também. Só que aquele de baixo, toda vez que eu vou lá, não dou sorte. Pegar não. Cara, se você já achou aí... É... Os cogumelos aí que estiver curtindo o vídeo aí, deixa o likezão, tá? Pra fortalecer. Que ajuda demais aí no desenvolvimento do canal, né, cara? Aê, garoto. Vídeos de um down aí, ó. Tá. É... Peraí, a gente tá... Tá no local certo. Tá. Tá no local certo. Pertinho. Ó, caraca, aparelho no local. Só que não apareceu aqui, tá? Você vai encontrar ele bem em cima. Aqui onde tá aqui, ó, tá? Essa parte aqui, tá? Ó, a região 12-02-64-23, tá? Você vai tá encontrando ele em cima dessa parte aqui, ó. Infelizmente, ele não está nesse momento, tá? O outro, ele vai estar ali na parte de baixo. Vamos ver se a gente localiza ele aí. Vamos colocar ele em ira? É, não tá. Não apareceu. Beleza? Vamos ver se a gente localiza outro aqui, ó. É... Certo. Vamos descer por aqui. O bom... Ó, mesmo não aparecendo, tá, galera? Pelo menos eu mostro a localização pra vocês aí, tá? Depois vocês vêm aí buscar. É, aqui também não vai... Ó, ele vai tá nessa parte aqui, tá, galera? Agora eu só não lembro muito bem se ele aparece aqui nessa árvore, tá? Vai aparecer aqui nesta árvore. Ou se ele vai aparecer nesta outra árvore aqui, tá? Beleza? Mas aí é só você vir aí, tá, galera? Então aí tem mais um local aí com a região dos cogumelos, né? Beleza? Vamos pra próxima localidade aí? Vamos ver se a gente dá sorte de pegar um pouco mais. Então aqui... Eu acredito que a gente já pegou todos aqui, tá, galera? Deixa eu ver se tem mais. Certo. É isso mesmo. A casquinha quebrou. Oxê, onde que tava aqui? Tá? É nessa parte aqui mesmo que a gente vai encontrar, tá, galera? Onde tinha a árvore aqui, ó. Próximo onde a gente vai ir... É... Tem aqui... E tem... Tem aqui também... Vamos pra... Cá. É... Vamos pra cá primeiro, tá, galera? Vamos colocar aqui em ir. Exato. Lá na parte de cima, lá primeiro. Eita, nossa. Isso é sensação do momento. Tá, ele vai precisar pegar a motoca. Eu vou cortar a caminho, tá? Ele já chega lá. Brum, 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 brum. Eita, nossa. Opa. Cuidado. Cuidado. Ixi, eu preciso ficar acabando. Depois eu compro mais. Tem problema, né? Nossa, mano. Essa... Esse monte... Ih, caramba. Fiquei preso aqui. Olha. Ah! Fiquei preso ali. Ah, 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 ah. Tá, vamos... Vamos correndo aqui mesmo, mano. Ah, tem até uma fotinha aqui pra tirar. Tirar a fotinha, né, cara? Olha lá a cara da casquinha, olha lá. Ah, a casquinha tirando foto ali também. Beleza, vamos lá. Experiência de exploração, né, galera? É... Vai estar logo ali pra cima. Eu acho que era melhor eu ter colocado a motoca mesmo. Bora. Tá legal aí, né, galera? Tá bonito, legal, vídeozera aí, maroto, né? Vídeozera maroto. Tá, chegamos aqui. Beleza? Agora vamos ver se a gente localiza aí os cogumelos. Ó, nesta parte aqui, galera, a gente vai... Ó, que tá ali. Não tem nada não. Primeiro cogumelo a gente vai encontrar aqui, tá? Nessa região. É, não tô tendo sorte, não, galera, tá? É... De encontrar esses benditos cogumelos aí, cara. Vamos lá para frente, tá, galera? Vamos lá para frente. Beleza? Vamos ver se a gente localiza cogumelos aqui, né, mano? Tá difícil isso aí. Ó, vai ter um aqui, tá, galera? Ó, vai ter um aqui, ó. Infelizmente ele não está aqui, tá? Vou encontrar ele bem nesta parte da árvore aqui. Beleza? Tem um bem aqui, bem ali onde eu mostrei ele também, né? Ó, 467, 69, 32. Beleza? A gente vai encontrar outro mais aqui para frente. Deixa... Vamos ver se vai ter sorte, tá? Como eu falei, eu não sei se ele vai aparecer aí. É... Se tem horário fixo, né? Espera aí que eu vou localizar aqui onde fica o outro. Beleza, galera? Então é isso mesmo, tá? Só que, infelizmente, aí eles não estão aparecendo aqui nesse exato momento, tá? Ó, tem um cogumelo que ele vai estar aqui. E tem o outro que ele vai estar bem aqui em cima, tá? Beleza? Eu cassei o vídeo aqui no YouTube, galera. É... Que mostra também as localizações aqui. E as outras... Essas aqui são as que eu sei, tá? É... E as outras... É... Eu vou... Eu vou seguir agora esse vídeo aqui, beleza? Ó, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês, ó. Estou até aqui com ele, ó. Na parte aqui, ó. Que a gente está vendo aqui agora. Vou entrar a tela aqui para ver se vai, ó. Meu YouTube está meio bugadinho, tá, galera? Olha aí, ó. Essa região onde a gente está aqui agora. Está vendo, ó? Beleza? É que, infelizmente... Ó, está vendo? Ele encontrando bem onde a gente foi aqui agora, ó. Está vendo? Ele encontrou tudo aqui, ó. Só que, infelizmente, aqui para a gente... Ele não... Ele não está aparecendo. Olha lá a árvore onde eu mostrei, ó. Cadê? Vamos ver se ele vai aparecer certinho ali, ó. Tá? Olha ele para lá. Beleza? A grande salve aí para o rapaz do vídeo, ó. Onde eu mostrei aqui agora no último canto. Tá? Ele colocando aí. Beleza? E agora ali onde está perto do barquinho, tá vendo? Ele recolheu aí, galera. Beleza? E perto do barquinho ali, ó. Só colocar. E olha lá, ó. Ele já vai levar ali direto para onde é esse último canto aqui do barquinho, né? Beleza? Aí, ó. Então, ó. Está vendo? Bem onde eu mostrei ali mesmo, tá? Os locais onde eu não sei, galera... Que ele mostrou aqui no vídeo. A gente vai lá agora, tá? Essa parte aqui, ó. Tá? Vamos lá. Essa parte e essa outra parte de baixo. Eu vou deixar o link aí do vídeo também para caso você quiser estar assistindo. Beleza? Vamos voltar lá. Vamos para cá, tá, galera? Vamos colocar aqui para ir para lá. Vamos lá. Eita, que o tempo está feio, galera. Aqui não dá, tá? Ó, aqui, ó. O próximo está aqui, ó. Beleza? E aí, ó. Ah, garoto. Então é isso, mano. Se você vier a primeira vez, tá, galera? Então, se não encontrar aí onde eu mostrei, é assim mesmo, tá? Pelo menos se você já fica sabendo aonde que é os outros locais. Tem outra aqui que está na parte de baixo, tá? Ó, pera aí. Deixa eu mostrar a localização para vocês aqui, ó. Vamos subir aqui de novo? Cadê? Nossa, cadê a casquinha? Ó, a localização aqui, tá, galera? Ó. É onde a gente está aqui. 706186, tá? Ó, apareceu outro, ó. Tá vendo, galera? Tem hora que demora, tem hora que não, ó. Ah, sucesso. Aí apareceu dois. Beleza? Então, tá vendo? É, nos locais lá onde a gente não encontrou, pode ser que a gente vai visitar lá depois para ver se a gente encontra, tá? É, aqui eu sei que tem um para cá também, ó. Ó, o daqui já não tem, ó. Beleza? Tem um aqui, galera. Tem um bem aqui, ó. Tá? Só que ele não apareceu aqui agora, tá? Aqui tem outro. Passar logo ele para não incomodar, né, galera? Beleza? Então, aqui a gente vai ter outro aqui, ó. Só que ele não apareceu, ó. É, 89, 61, 34, tá? Então, aqui a gente já encontrou mais, beleza? Pode ter outros locais aí também, tá, galera? Vamos ver se ficou faltando. Esse aqui a gente já viu os dois. Já viu os dois ali. Tem aqui embaixo também. Vamos lá. Tá, certo? Aí a gente marcou aqui, galera. Já vim direto, ó. Tá o checkpoint ali, né? O próximo ele vai tá... Ó, bem onde eu marquei. Tá, bem onde eu marquei mesmo. Só não vai ter o cogumelo aqui, infelizmente. Né, velho? Olha aí, ó. Ele vai tá bem nessa partezinha aqui, tá, galera? É, 461, 58, 19 aí a localização do cogumelo, tá? E o outro vai tá aqui pra cima. Galera, esse daqui eu já... Eu pensei que eu não sabia, não, mas eu sabia sim. Eu vi lá no... Eu acho que tem uns 3 ou 4 ali no vídeo. Aqui, ó, o outro cogumelo aqui, ó. Aê, garota! Apareceu aí, ó. A situação do momento, tá? Aí o outro ele vai tá... 485, 59, 00. Fechou. Tá, peguei. Fechou, galera. Beleza? Vamos ver se eu consigo tá utilizando... Agora é voltar... Né, alcançou o limite de área. Agora é só voltar nos locais ali que a gente... Eu acredito que seja só esses aí, tá? É, a gente viu esse daqui de baixo, né, galera? Agora é voltar pra ver se a gente localiza... É... Vamos aqui pra torre aqui, ó. Tá, mas é isso. Eu só vou voltar aqui pra ver se a gente localiza onde a gente não pegou, tá? Mas eu já mostrei pra vocês aí onde que fica, né? Galera, tava voltando lá, tá? Ó, mais um cogumelo aí, garota. Caso que eu ia pegando aí, ó, tá? Ó, então aqui temos mais uma localização. Beleza? Porque não tô falando, pode ter vários aí no mapa, ó. Onde está aqui, ó. Ó, mais um aqui, ó. Eita, pega! Já achei, ó. Bônus, galera. Bônus! Mais um local. Tá vendo isso que eu tô falando? Pode ter vários outros locais aqui. Pode pegar, pode pegar. Pode ter vários outros locais aí, tá? Que dropa esse... Esses cogumelos aí, ó. Vamos ver se a tela a gente localiza mais por aqui, tá, galera? Essa região é que eu não te... Por isso que eu tô falando. Essa região eu não tinha explorado. Então tem várias, ó. Eu explorei aquelas ali que eu mostrei. Ó, mais um aqui, garoto! Mais um! Pega, casquinha! Tá vendo? Olha aí, galera. A região. Aqui, aqui outro. Nossa, galera. Onde a gente tá aqui é a sensação do momento. Cadê a casquinha? Cadê lá, tá? Ó, tem outro ali. Peraí, 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 peraí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê, 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 cadê? Achou, achou, achou. Aê, garoto! Olha lá, sucesso! Cara, aqui é muito... Nossa! Ó, aqui é muito bom, tá? E aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, ó. Beleza! Aqui tem outro, casquinha! Mano, eu já ia finalizando o vídeo, tá, galera? Sem mostrar essa... Olha só! Eita, nós! Ainda bem que eu sempre... É... Eu vou... Eu vou... Mais um! Eita, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Hahaha! Hahaha! Caraca, galera! Essa área aqui, ó. Pode ir explorando ela, tá? É... Pode ir explorando ela. Aí que você vai achar... Um... Outro ali, cara! Outro ali, outro ali, outro ali! Eita, dois! Que negócio, cara! Tá trompando o cogumelo! Pato, coquetá! Eita, dois! Vai, casquinha! Pega aí os cogumelos! Pega, 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 pega! Tem outro ali embaixo! Tem outro ali embaixo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que agora ficou no finalzinho do vídeo! Que eu vou até colocar esse trechinho no começo, né, galera? Hahaha! Tem mais um aqui, ó. Nasceu de novo, nasceu de novo! Bora, casquinha! Nasceu de novo, nasceu de novo! Hahaha! Uhul! É, salte, fufu! Tá, galera, lá, 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 lá! Eita, pega! Provavelmente deve ter mais pra cá, tá, galera? Eu acho que deve até influenciar o tempo no mapa, tá? Comenta aí, galera, se você tem essa informação aí. Beleza? Deixa eu ver se eu até tô gravando, né, mano? Porque eu tinha parado o gravador e eu só ia gravar... Tá gravando sim. Eu ia gravar quando eu chegasse ali no próximo ponto, né, galera? Deixa eu ver se tá normal aqui. Tá, né? Gravando a tela porque o jogo, ele deu uma... Uma travadinha. Aqui. A casquinha também tá mandando... Ah, não! Também mandou a rata do chat lá da câmera. O cara, o que, o que, mano? O que, o que? Ah! Trocou com ela aqui, galera! Olha aí a sensação do momento! Beleza? Tá? Ó, então tá aí. Beleza? Olha aí, galera. Agora tá aparecendo tudo os cogumelos aí, ó. Então, provavelmente, aqueles que a gente não encontrou aqui... A gente vai encontrar agora? Ou talvez não, né? Ó. Localiza aqui mais, tá? É, os... 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 Os daqui ainda não apareceu, não. Beleza? Então, bônus, galera. Mostrei aqui para vocês um canto. Vocês viram ali, ó. Fora esses que já foram mostrados no vídeo. É, aqui não apareceu mesmo não. Tá difícil. Beleza? Ó, tem outro ali. Só que ele não apareceu, tá? Ele fica naquela parte ali. É, ali atrás onde a gente encontrou. Beleza? Então, só como complemento final do vídeo aí, eu vou deixar até esse trechinho. Sabe aquele comecinho aí entre a introdução? Nossa, porque ficou legal, né? É, aqui os que ficam aqui a gente não encontrou mesmo não, ó. Ah, tem um que a gente pega aqui. Não apareceu. Ó, aqui o do barquinho apareceu, ó. Tô vendo o ícone ali? Deixa eu ver se é outro ícone. O barquinho apareceu, ó. Ó, o do barquinho. Tá vendo? Ah, não tô... Eita, dois, olha aí, galera. Mais um. Ó, pega. Pegue, 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 pegue. Cogumelos, beleza? Vários cogumelos. Outro aqui eu acho que é planta normal. Ah, aqui mais um, mais um, mais um. Olha aqui, ó. Beleza? Então, tá aí, galera. A região eu decidi gravar esse vídeo aqui porque... É uma coisa que eu tô querendo bastante, né? Tô farmando por causa da receita lá que eu mostrei pra vocês, né, cara? E é interessante porque tem uma receita que dá pra você vender, tá? Vou lá na base lá que eu vou mostrar outra receita que dá pra você vender usando ela. Beleza, galera? Voltamos aqui pra base. Casca deve ter farmado um monte de cogumelos. Porque ela tá utilizando lá o recurso lá da ração. Não, eu só vou usar depois, tá? E outra coisa que dá pra você fazer aqui, galera. Esse fogão... Deixa eu ver qual que é a receita. É... Essa receita aqui, tá vendo? Eu tenho bastante dele. E dá pra você vender. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Na loja ali. Quanto que tá custando comida. Ó, a galera vende aí, ó. Essa daqui não está um banquete. Eu acho que é banquete. Ó, tá vendo? Esse aqui custa 15 caras. O cara tá vendendo 23, tá? Tem gente que empenha bastante. Cada um custando... Cara, se você... Não é difícil, não. Porque se você for farmar... Ó, as coisas que pedem aqui. Os caras vendem. Esse aqui eu consigo vender já. Beleza? Esse aqui você consegue, cara, muito comprando na loja da camp. Eu vou até comprar essas coisas aqui, ó. A única coisa que você tem que fazer é pescar os ingredientes, né, galera? Pescar trunks. Beleza? Brigadão pela presença no canal, hein, galera? Não vai embora com o likezão, não. Se você... Se for agradecer esse vídeo pra você... É... É... 38 cogumelos! Eita, pega! Olha lá, galera! Consegui 38 cogumelos, tá? Ontem ela tinha conseguido um pouquinho só, tá, galera? Hoje fez a festa. Você viu aquela última hora ali também? Foi a sensação do momento, né? Muito bom. Valeu! Grande abraço! E... Fui! Fui!